A Dona Maria, que é dona de uma ferragista em Senador Canedo, mostra o local de onde ela tirou as batatas doces gigantes. Plantei ali, foi ramando e ramando, aí eu falei, ah, só tem rama aí. Falei pro meu esposo, arranca porque não vai ter nada aí. De repente ele arrancando, foi pegando as batatas, eu não acreditei, cada batatona enorme. Esse vídeo mostra o momento que a Dona Maria foi surpreendida ao colher as batatas doces. Ao todo, a plantação rendeu quatro batatas doces gigantes, que são bem pesadas. Uma batata doce, normal, pesa em média pouco mais de 200 gramas. Quando grande, algumas chegam a beirar 900 gramas, mas as da Dona Maria chegam perto de 4 quilos. Algumas passam disso. E não é nenhum exagero dizer que as batatas da Dona Maria podem ser consideradas batatas gigantes. Só pra comparar, a gente colocou aqui na mesa as batatas convencionais, que são essas aqui, que o Rodrigo vai mostrar. Essa aqui é a mais comum, que a gente encontra muito fácil em supermercados. Essa aqui a gente também encontra, a gente percebe que ela é até um pouco maior do que essas que a gente encontra com frequência. Só que quando a gente coloca as duas, ao lado das batatas da Maria, a coisa muda muito. Essa batata aqui mesmo, pesa mais de 4 quilos. E olha, é até complicado pegar a bicha assim na mão. Já doei pro meu pai, pra minha filha, já levou sacolada cheia. Queridinha dos apaixonados por atividades físicas, a batata doce é um alimento rico em vitaminas e em carboidratos. E faz muito bem pra saúde. A quantidade de glicose, açúcar, que existe no alimento, ela é baixa. Comparada a outras raízes ou outros tipos de carboidrato, como arroz branco, a batata inglesa, que é a batatinha, a mandioca e etc. Não faltam opções para preparar o legume. Pode ser ela enrodela assada, pode também colocar a batata doce na airfryer. Só uma atenção, porque quando a gente coloca ela na airfryer e faz aqueles chips de batata doce, né? A gente não tem adição de óleo, que é fantástico, só que a gente diminui a quantidade de água do alimento. Quando você diminui a quantidade de água do alimento, ele tem uma concentração maior de açúcar. O segredo das batatas doces gigantes é fé e um bom adubo, segundo Dona Maria. Tudo que a gente planta aí, confiando em Deus, dá tudo certo. E o adubo também, né? Que ajudou elas a ficarem bem. Que adubo é esse, mulher? Me conta. Adubo foi cana. Cortei a cana e coloquei lá e a cana foi virando um adubo maravilhoso. A Lorena, filha da Dona Maria, conta que cresceu vendo a mãe e o pai plantando de tudo um pouco. Aqui a gente já chupou a cerola desse lote, tem pinha aqui que está amadurecendo também, essas batatas agora que a gente vai comer também e a cana. Então tudo que meu pai planta e a minha mãe coloca a mão tem dado certo e a gente quer levar isso para a vida. E uma nova plantação de batatas já está prevista depois do sucesso da última colheita. Eu vou plantar outra raminha, né? Batata. Agora pronto, agora gostou. Agora vai ser batata. É só batata. É só batata.